De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, todas as empresas públicas que recebem e guardam as reclamações devem também, no final de cada ano, divulgá-las. Mas para reclamar é preciso ter cautela para não ser abusivo. Quem vai falar sobre isso é o nosso consultor, o advogado Rivaldo Lopes. Atenção! O Tribunal de Justiça do Distrito Federal enfrentou recentemente um caso muito interessante em que houve a condenação de um consumidor que reclamou exageradamente de um serviço prestado por uma empresa. Evidentemente que o Código de Defesa do Consumidor e todo o arcabouço jurídico que foi construído depois da sua edição, como o PROCON, Delegacia de Defesa do Consumidor, dão ao direito ao consumidor que ele faça reclamações sobre serviços que não foram bem executados, produtos com defeito, mas até essa reclamação tem que ser feita dentro de uma forma em que não agrida a empresa e os representantes dessa empresa. Essa reclamação sendo feita de uma forma exagerada pode evidentemente se voltar contra o próprio consumidor.